Com essa armadura aqui, de mergulhar... Mano, essa lança não tinha aqui, não... Mano, eu tô falando pra vocês, velho, olha isso, galera! Mano, eles tão, tipo, eles tão, mano, chegando perto demais e eles tão ficando muito bravos comigo. Bom, amigos, eu acho que eu fiz uma besteirinha no vídeo de ontem. E é por isso que eu tô sem comida nenhuma, trancado aqui nessa base embaixo do mar, galera. Só apenas observando aqui pra ver se não vem nenhuma sereia tentar me atacar, velho. Algum peixe humano, sei lá, velho. Olha isso, mano, eu tô sem nada no meu inventário, tem apenas um controle de videogame que não dá pra comer. Umas pérolas aqui, isso aqui tá, isso aqui vai ser... Ó, ok, isso aqui vai ser ok. Eu tenho uns peixes, mas faltam alguns outros aqui pra gente tá fazendo sushi, galera, né? De peixes marinhos aqui e tudo mais, aí a gente consegue comer legal. Então o nosso primeiro objetivo agora é ir atrás de comida, galera. Porém, lembra que eu disse que eu fiz uma besteirinha no último vídeo? Bom, galera, com a besteirinha que eu fiz, eu acabei, basicamente, foi uma besteirinha, tipo assim, de nível hard e total, tá ligado? É, galera, eu acho que eu, eu, né, eu armei uma guerra... Nossa, mano, não quer entrar não. Bom, galera, eu armei uma briga contra o fundo do mar inteiro. Todos eles estão querendo o meu corpinho, né, indo de base, tá ligado? Ó, mas eu descobri uma coisa bem legal, galera. Antes a gente tava usando esse snorkel aqui que dava habilidade da gente respirar embaixo da água, né? Porém, lembra que eu falei pra vocês que eu queria completar essa minha armadura aqui toda bonitona de mergulhador? Oi, oi, é, oi, tudo bem? Meu nome é Donatello, eu não, eu não vim em paz. Me desculpa pelo que eu fiz ontem, tá bom? Eu não queria. Meu Deus, que cara bizarro. Ai, ele tá vindo pra cima, galera. Eu acho que ele não, eu acho que ele não vai me deixar em paz. Que isso, filho da mãe? Cara, eu achei que você ia me deixar... Meu Deus, acabou, acabou minha nuclear, acabou. Tá, eu vi que eu tinha alguma coisa ali na minha bolsa, peraí. Calma lá, galera. Deixa eu... Ó, olha que louco, mano, eu peguei isso daqui. É, galera, vocês viram. Eu, eu fui de base. Mas olha só, aqui na minha mochila nuclear, né, galera, quando a gente passou pelas cavernas tóxicas, que inclusive, se você não viu aí a cara agora de paraquedas, volta aí na playlist da série, que tá muito bacana também, as cavernas tóxicas, beleza? Agora, deixa eu... Pronto, carreguei. Agora sim, estamos carregados. E, ó, tem aqui também peixinhos, mano. Boa, deixa eu pegar já esses porquinhos aqui, que eles vão nos ajudar a fazer o sushi, entendeu? Ó, galera, vamos lá. Agora, se eu não me engano, é só juntar tudo aqui de qualquer maneira, que a gente consegue ter dois sushis. Enfim, galera, o que eu tava falando pra vocês antes de ser atacado por peixes do mar aqui, tá ligado? Se liga só, mano. Eu tenho aqui um óculos de visão noturna, né? E eu tava usando um snorkel porque ele nos dava a possibilidade de respirar. Mas, tudo bem, mano, eu vou colocar aqui o de visão noturna, porque agora a gente tá com essa armadura aqui de mergulhar... Mano, essa lança eu não tinha aqui, não... Mano, eu tô falando pra vocês, velho. Olha isso, galera. Mano, eles estão, tipo... Eles estão, mano, chegando perto demais e eles estão ficando muito bravos comigo. Ô, rapaz, você tá louco? Só porque você é grandão aí, só porque você é grandão, Sérgio, você vai combater o Donatello, filho? Ó a minha cara de maluco, pés cortáptico. Mano, até no último vídeo, galera, esses daqui são os guerreiros, tá ligado? Mano, ele pegou o tridente dele. Ah, não, você não fez isso, mano. Me desculpa, me perdoa, mas você vai de base. Me perdoa... Meu Deus do céu, apareceu dois aqui, ó. Toma na cara, seus filhos da mãe! Sai! Serias do mal. Na verdade, galera, quem foi o do mal da história fui eu, né? Porque, tipo assim, eu não precisava ter atacado eles, né, galera? Que nem eu ataquei, eu queria testar, tá ligado? Porém, enfim, galera, hoje eu vou resolver isso e vou virar meio que o rei dos oceanos aqui pra ele, tá ligado? Inclusive, vem cá que eu preciso de você também. Esses bichos aqui, galera, eles têm meio que drops, né? Que são luminescence, mano. Que dá pra fazer essas nossas tochas aqui que dá pra ver no fundo do mar, né? Na verdade, agora eu não sei nem se precisa tanto. Eu vi, mano. Eu ouvi o barulho, cara. Você tá louco? Você não vai pegar pelas costas, não, fi. Sou mais ligeiro que os seis, rapaz. Desintegrado. Boa demais, galera. Inclusive, ontem, mano, eu peguei, ó, essa espada dele aqui, mano, que é um drop lendário. Olha que louco! Mano, ela produz, tipo, uma certa habilidade. Olha que louco, véi. Que da hora, mano. Que da hora. É uma habilidade muito louca. Enfim, mano. Eu tô cansado desses monstros virem aqui e tentar me atacar a todo momento, tá ligado? Como que eu faço pra subir aqui, mano? Pra eu ficar meio que protegidinho, mano? Se eu não me engano, galera, eu preciso craftar um altar. Exatamente, galera. Um altar meio que pra... Peraí, peraí, peraí. Será que isso aqui não é um altar, não, mano? Cara, isso aqui tá com muito cara de altar, velho. Não é por nada, não. Uou! E eu que... Mano... Vocês viram isso, galera? Eu quebrei uma ostra, né? Que ficam pelos cantos aí, dropou uma pérola, mano. Beleza, beleza. E, mano, eu tenho que ir logo porque... Tá começando a aparecer uns bichos estranhos. E olha que bicho que tá ali. Nossa, na nossa frente, mano. E eu vi só... Mano, eu vi só a reborba dele, galera. São nada mais, nada menos do que... Meu Deus, será que agora que a gente tá... Ai, tô sendo puxado pelas bolhas. Será que agora que a gente tá meio que com guerra com o fundo do mar, né? Porque os homens cereias ali, homens peixes ali, mano, acabou ficando bravo, velho. Ficando bravo comigo. Mas olha esse bichão, mano. Eu ainda vou ter a meta, galera, de caçar esse bicho aí pra ver o que ele dropa, beleza? Porém, ele tem 400 de vida. A gente precisa bolar uma estratégia muito boa, né? Porque eu sei que ele só fica comendo lula, mano. Lula brilhante, é isso mesmo. Mas um dia a gente vai acabar ainda, galera. Inclusive, comenta aí a sua estratégia. Vai que o Donizão usa, né? No próximo vídeo. Mas, mano, eu acho que isso daqui, galera, é realmente um altar. É realmente um altar, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar na mão, ó. Abição altar! É esse mesmo, galera, que a gente iria precisar fazer, mano. A gente faz aqui com o Abismarine, né? Que é meio que as pedras dele. Será que, ô, rapaz... Se eu não tenho piedó, não. Vai de base. Tá, galera, mano, será que eu faço aqui mesmo, mano? Eu queria ver um... É, eu vou fazer aqui mesmo, mano. Porque tá bem alto, né? Vou colocar esse altar aqui, então. Ou será que eu que tenho que fazer, galera? Cara, é capaz de eu usar e não dá bom, né, mano? Então, bora fazer. A gente só vai precisar pegar Abismarine. Tudo bem, galera. Eu não sei se vai ser tão fácil assim, porque eu não sei onde encontra Abismarine. Cara, eu tô aqui sobrevivendo já tem uns dias aí. Eu não encontrei esse Abismarine. Ou eu devo ter passado e não ter visto, né, galera? Aqui, galera. Uou, isso daqui é Abismarine, mano. Com certeza. Nossa, tem até lava aqui no meio, mano. Tá, isso daqui é Abismarine, mano. Meu Deus, cara. E cada vez que passa, eles vão ficando cada vez mais bravos comigo, aparentemente, velho. Caraca, mano. Tá, enfim, galera. Aqui lá realmente era Abismarine, né? Já encontramos aqui. Porém, eu quero voltar naquela estrutura. Uou, o que é isso aqui, velho? Ah, a gente já viu. Já tem tocha? Se tem tocha, a gente já viu. Ah, esse aqui foi da onde a gente tirou o nosso primeiro submarino, galera. Que louco, mano. Bom, eu não tô andando com o submarino, porque senão a gente perderia, né, galera? Meio que... Ele seria destruído por esses bichos, galera. Com certeza, mano. Uou! Nossa, esse aqui dropou um monte de parte, velho. Nossa Senhora, esse daqui vocês não... Quer dizer, se você assistiu o último vídeo, você viu. Esse bicho aqui, galera, é um dos bichos mais poderosos que existe do mar, mano. Ele é meio que um mago do mar, meu Deus. Eu vou até correr, vou até correr. Corre, Donizinho, corre, Donizinho, corre, Donizinho. Nossa Senhora, mano. Não tem como aquele lá, não, galera. De verdade, mano. Aquele lá não tem jeito de batalhar, mano. Aquele lá é muito forte. Bom, tudo bem, família. Chegamos aqui de volta, tá ligado? E não tem nenhuma hostilidade aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, mano. Ó, deixa eu craftar, então, esse altar aqui. A gente já tinha... Meu Deus, cara, que ódio, mano. É só a gente tentar ficar de boa, velho. Ô, sai daqui, rapaz. Agora você vai ser desimado. Nossa, e não só tem ele, galera. Tem mais um. Tem mais um e é... Nossa, ele me seguiu, mano. Aquele bicho me seguiu, velho. Aquela lula. Filha da mãe, eu não sei nem o que é isso, mano. Acho que é aquelas algas vivas, mano. É isso mesmo? Olha, eu vou... Pra vocês terem noção, mano. Eu tô usando aqui uma arma nuclear, tá ligado? É uma arma nuclear extremamente poderosíssima. E a gente demora muito tempo. E ele só se esconde, esse filho da mãe, mano. Boa, acabei com ele. Mano, ele dropou alguma coisa? Eu nunca vi ele dropando nada, galera. Além de XP, né? Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Tem outro cara ali com aquela espada, tá vendo? Cara, eu quero aquela espada ali, mano. Aquela espada... Ela é um artefato lendário deles, entendeu? Então eu já vou deixar aqui, ó. Foi! Nossa, dropou, mano. E tá melhor do que a nossa. Já vou até dar uma juntadinha aqui pra ficar melhor ainda. Ai, caramba. Você tá louco, né? Você tá louco, né, bebezinho? Toma. Vem! Caramba, será que ele foi de base? Vem! É melhor eu parar de brincar com ele, senão ele vê esse bebezinho e vai me matar, velho. Caramba, eu já tô até sem vida, mano. Pelo amor de Deus. Enfim, galera, vamos rápido, mano. Eu acho que acabou, vai. Enfim, ó. Tô aqui com, basicamente, né, o altar feito, galera. A gente precisa dessa pérola. Eu tenho duas, então, perfeito. Criei o altar. Nossa, mano. Meu Deus, eu não tenho paz, gente. Por isso que eu quero virar o rei dos mares logo. Vamos lá. Coloque esse altar aqui. E por meio desse altar, eu, Donatello, digo que não sou mais um inimigo dos mares! Boa, mano! Olha só, galera. Já até apareceu aqui. Donatello colocou uma oferenda. É, pelo jeito não deu muito bom, não. Bom, pelo menos apareceu aqui. Eu coloquei uma oferenda, né, galera? Eu ofereci, tipo, a minha... A minha... Pô, a minha pérola aqui, tá ligado? É um item bem precioso pra eles. E eu deixei aqui, ó. Vamos ver se eles... Ô, ô, cara! Pérola, velho! Pérola! Será que leva um tempo até esse carinha de boa, galera? É, pelo jeito, esse carinha aqui quer me atacar de qualquer jeito. Tá bom, então vamos acabar com ele, porque, né, galera? Ele vai querer me atacar comigo? Tudo bem. Eu tento ter outro altar aqui. Eu vou usar outro altar, galera. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar bem aqui no meio, aqui, ó. Porque, mano, é os artefatos dele, né? Vou colocar mais uma pérola também. Dois altares, velho. Dois altares. Ó, galera, já tô vendo uma... Ah, mano, eles tão me atacando ainda, gente. Será que... Ó, talvez é só esperar um tempo, né, galera? Não é qualquer copo de leite derrubado que vai se, né, se construir do nada, mano. A gente tem que esperar um tempinho, né? E ir conversando com eles aí, vendo o que dá pra fazer. Porque, galera, depois que a gente fez esse altar, colocou a pérola, a gente consegue, basicamente, trocar, né, com eles aqui, coisas e tudo mais. Aquela pérola dá pra vencer o seu rei! Filho da mãe, toma, tá? Enfim, galera, vou deixar essas pérolas aqui, esse altar aqui. Coloquei, já até apareceu a conquista aqui, galera. Então, é pra dar certo, tá ligado? Deve ser algum tempo da gente esperar. Porque hoje... Eu comecei no vídeo, né, galera? Vocês viram. Teve um que ficou só me olhando. Ele ficou literalmente só me olhando, tá ligado? E não fez nada. Então, vai que isso pode acontecer, né, mano? É uma tartaruga, mano. Primeira vez que eu vejo uma tartaruga aqui no fundo do mar, velho. Enfim, galera, tô indo em busca aqui agora do meu submarino, entendeu? Que foi a causa de tudo, mano. Eu só ataquei eles porque eles atacaram o meu submarino! Caramba, velho, corre, mano. Ó, tem outro altar aqui, galera. Vou até colocar outra pérola aqui, mano. Não sei quantas eu tenho que colocar pra eles me... Sei lá, mano. Me verem como amigo, velho. Ó, pelo amor de Deus. Nossa, olha o tanto de bicho que tá vindo atrás de mim, velho. Submarino, agora é uma boa hora de você aparecer, submarino. Uma boa hora. Bom, galera, não encontrei mais essa base aqui, velho. Ela tem um, tá ligado? Ela tem um que a gente tinha deixado apenas um aqui, né? De reserva e tudo mais. E, mano, tá aqui. Tá aqui. É só a gente descer lá pra baixo. E a gente vai ter que andar só de submarino, galera. Até eles enxergarem a gente como amigo, né? Cara, eles tão vindo até aqui dentro, mano. Eles tão vindo até aqui dentro. Cara, eles tão muito bravo. Ô, ô, ôi, ôi. Tudo bem, amigão? Cara, desculpa. Ai, me desculpa. É, galera, eles não querem desculpa. Bom, família, comentem aí pra mim o que vocês acham que o Donizão deve fazer pra recuperar a dignidade e também a confiança aqui dos povos do mar, tá ligado? Que eu acho que, mano, não vai dar muito bom, não, galera. Eles tão muito bravo comigo. Eu tô vendo até... Olha isso, tem dois magos lá fora, mano. Tem um muito bravo aqui, velho. E um... É, oi, tudo bem? É, galera, as coisas não tão fáceis pro Donizão aqui no fundo do mar, velho. Eu errei. Eu quero ver se, com o tempo, a gente vai pegando a confiança de novo. Vamos ver no próximo episódio, que talvez a gente já consiga até fazer umas trocas com eles, né? Um beijão, família. Muito obrigado por você que tá cumprindo a série. Muito obrigado também por você que tá, mano, aí toda vez comentando com a gente, tá ligado? Me ajudando. Então, mano, se você tem uma dica, já comenta aí que é muito importante. Um beijão, até o próximo vídeo do... Um beijão, até o próximo vídeo do Natelo. Valeu, falou e fui!